A empresa que a gente achou que ela é totalmente online, ela é gigantesca, ela é internacional, que é muito boa, gente. É uma TransferWise, não é público editorial isso aqui, a gente não tá sendo pago, é que realmente é o site que a gente utiliza aí pra enviar dinheiro pro exterior. Já faz uns 4, 5 anos que a gente usa e eles são muito bons, a gente já pesquisou muito e continua sempre pesquisando e tem a melhor taxa de todos os lugares que a gente já pesquisou. As taxas que você paga são muito mais baratas, o IOF fica menor, a questão cambial, o dólar ou o euro ou qualquer moeda que você for procurar na época ainda que você precisar fazer a transferência é sempre muito mais baixa do que nos bancos, do que nas casas de câmbio. Então é realmente uma empresa que oferece um preço muito melhor e a facilidade, gente, é sensacional. O que eu gosto de lá é que eu virei fiel mesmo, todo mês a gente faz pagamentos, porque a gente tem as duas funcionárias nossas, tem duas que estão lá em Portugal, então a gente transfere todo mês o pagamento pra elas por TransferWise. A gente faz todo esse pagamento por TransferWise, seja pra lá, pros Estados Unidos, a gente manda dinheiro pra cá porque a gente tem algumas coisas aqui, negócios, a gente faz alguns pagamentos. E a TransferWise é o jeito mais fácil e rápido, gente. E ainda mais, ó, se você clicar, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link deles, você clicando e acessando o site deles por esse link aqui da descrição do vídeo, você vai ganhar a isenção de taxas no primeiro envio. Você vai economizar já bastante dinheiro, já ia economizar, né, porque é mais barato, mas você vai sair aí economizando e sem pagar taxas no primeiro envio, mas tem que ser nesse link aqui da descrição. Clica que vai abrir já a página, você já pesquisa lá, vê e compara, porque com certeza na hora que você abre o site já aparece lá pra você pôr o quanto você quer enviar em reais e o quanto vai chegar no destino em qualquer moeda, tá, gente? Você consegue falar em fazer em dólar, em euros, em qualquer moeda mesmo do mundo, eles têm todas e você já vê a cotação. E comparando esse valor com o do banco ou da casa de câmbio que você estava vendo, com certeza você vai ver que é menor e é muito fácil, você se cadastra rapidinho, coloca suas informações E aí você coloca os dados bancários e o nome certinho da pessoa que você quer enviar dinheiro, pode ser pra você mesmo, pra uma conta sua no exterior ou pra uma conta de qualquer outra pessoa no exterior. A pessoa só precisa te passar os dados bancários dela, você vai colocar lá os dados bancários que você quer enviar, a quantia tudo certinho e faz a operação. Aí eles vão te dar uma tela lá que vai falar, ó, pra concluir essa operação você tem que transferir tantos mil reais pra conta da TransferWise e tal, tal, tal. Aí você vai na sua conta do Brasil mesmo, do seu banco do Brasil, de qualquer lugar aí do Brasil que você tenha uma conta, você faz uma TED, uma transferência do seu banco brasileiro normal pra essa conta que a TransferWise vai te passar E aí pronto, quando caiu o valor lá que eles informaram e você faz esse pagamento, automaticamente em poucos dias, geralmente em uns dois dias já cai rapidinho na conta de destino o valor em euro, em dólar. É muito rápido, gente. De verdade, por experiência própria, a gente tá falando porque eu uso muito. Eu uso três vezes por mês pra fazer pagamentos recorrentes e vira e mexe alguma coisinha e é muito fácil. Não precisa de documentação, comprovação. É lógico que tem um limite, né? Você não pode mandar uma quantidade gigante de dinheiro que aí eles vão pedir comprovação, querem ver por que você tá enviando. É lógico que tem um cuidado por trás, mas pra pagamentos avulsos não tão grandes é muito fácil e rápido, não tem segredo. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. E o nosso outro canal pra você se inscrever que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.